Quando uma marca cumpre o que promete, quem ganha é o cliente. E com a MRV em Caxias do Sul, não é diferente. Vem aí a entrega dos primeiros empreendimentos da maior construtora do Brasil na cidade. Garanta seu AP pronto a partir de R$ 145 mil com entrada parcelada em até 24 vezes. E somando o bônus de R$ 10 mil da MRV, mais subsídio de até R$ 22 mil do governo, seu desconto pode chegar até R$ 32 mil. Ligue agora e prepare a sua mudança. MRV. 4 mil e 4 nove mil. MRV. 4 mil.